Recanto Caipira, a enciclopédia da música verde e amarela com Sandra Cristina Peripato. Oh, nem eu conhecer este recanto do sertão. Mário Genari Filho Mário Genari Filho nasceu no dia 7 de julho de 1929 na cidade de Santo Amaro, pequeno subúrbio da capital paulista e faleceu em São Paulo, capital, em junho de 1989. Mário Genari Filho foi um exemplo de superação. Apesar de ser um deficiente visual, não o impediu de tornar-se um excelente instrumentista que tocava acordeon, violão, piano, solovox e guitarra vaiana. Além disso, era um exímio compositor, professor de vários instrumentos, mas principalmente de acordeon. Mário Genari Filho formou inúmeros instrumentistas na sua atuação como professor. Sua estreia ocorreu aos 8 anos de idade na Rádio São Paulo, na capital paulista. Garoto ainda já era sumidade. Aos 9 anos, transferiu-se para a Rádio Educadora Paulista, indo mais tarde para a Rádio Bandeirantes no programa do Capitão Barduíno. Depois foi para a Rádio Tupi. Sua primeira gravação foi aos 14 anos, quando gravou a música Sempre Alegre pela Colúmbia. E dessa data em diante, gravou mais de um disco por ano. Recebeu inúmeros prêmios como melhor instrumentista, inclusive o prêmio Roquete Pinto. Trabalhou com a Colúmbia, a Continental, mas foi principalmente na Odeon que gravou a maioria de seus discos. Apresentamos Recanto Caipira, a defesa da viola e de seus intérpretes com Sandra Cristina Peripato. Música 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 Música